Fala Tio Chico, tudo bom? Estou mandando uma mensagem aqui só porque eu estava vendo o seu vídeo aí do relato do dono de posto Tio Chico, só complementando essa parte aí Além de colocar sua vida em risco, vida da família em risco, tudo É contra a lei, pode dar reclusão, inclusive Eu estou colocando uma matéria aí, para o senhor poder apreciar Mas qualquer pessoa com acesso à internet consegue buscar uma informação de fontes confiáveis E assim, como Etebilo diz, busca e conhecimento Então assim, não tem cabimento nisso Você querer estocar para separar, só que você já pagou pelo álcool, como o senhor mesmo já disse Então quando o senhor tirar ali, ainda vai ficar mais caro do que o valor dela atual Além de problema mecânico ou algo do tipo que possa acontecer Mas acho interessante mostrar isso aí para os desavisados que ficam pensando em estocar e fazer manejo de combustível em casa Um forte abraço! E outra, só complementando Quando você faz essa separação, a água fica contaminada com enxofre E onde você vai descartar essa água? Dentro da tubulação de água e esgoto, de águas fluviais, por exemplo Criando uma contaminação do solo Ainda pode ter a multa da parte ambiental também Então é isso, tio Chico Desculpa o barulho ao redor, porque eu estou em um ambiente ruidoso e almoçando agora Um abraço para o senhor, fiquem com Deus Parabéns pelos excelentes vídeos e trabalhos que o senhor tem feito, tá bom? Obrigado, Fransuelo Deixa eu colocar aqui para vocês verem o que o Fransuelo me mandou Que é o seguinte, ó Estocar combustível em casa é proibido por lei Tá aqui alto papo do nosso querido Boris Feldman E de acordo com as leis federais 8.176-91 e 9.605-98 Estocar, transportar e comercializar combustíveis Sem licença pode gerar reclusão e até detenção E continuando aqui, ó Artigo 56 da lei federal 9.605-98 O texto que dispõe sobre o assunto Artigo 56, produzir, processar, embalar, importar, exportar Comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar Ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica Perigosa ou nociva à saúde humana Ou ao meio ambiente Em desacordo com as exigências estabelecidas em lei Ou nos seus regulamentos Tá aqui, gente Eu, infelizmente, eu tive que ler Algumas pessoas estúpidas Dizendo que vão continuar estocando Que não se importam Que não tem preocupação nenhuma E ainda ali o seguinte absurdo Eu fiz questão de printar isso aqui Pra vocês verem o absurdo E a falta de Falta de inteligência mesmo Pra não dizer coisa pior Do brasileiro E olha o raciocínio lógico desse ser inferior Ele, no vídeo do dono de posto lá fazendo o comentário Esse ser inferior Ele, ele, tá lá o comentário que eu vou citar aqui agora Ele diz aqui No minuto 5 e 20 Ele coloca Falou bonito Mas falou muita bosta Tenho 3 veículos Todos com tanque cheio Tenho 120 litros de gasolina estocada Em um prédio com 20 carros Tem quantos litros de gasolina estocada? Mas o perigo É um galão de 10 litros Que o cara tem na garagem Aí você vê um estúpido desse É uma pessoa que ele não tem raciocínio lógico Ele não sabe diferenciar O que é uma gasolina Num galão E uma gasolina Num tanque de combustível Ele coloca A comparação de uma gasolina num galão A mesma comparação De vários carros no estacionamento Com os seus respectivos tanques Cheios de combustível E isso me preocupa Porque isso aqui É a imbecilização do ser humano Cada vez mais A gente vai perdendo O senso de autopreservação Lembra que eu falei Do padre do balão E da seleção natural darwiniana É desse tipo de gente É o cara que ele não raciocina Ele tem uma Uma semente de milho na cabeça Entendeu? Não tem um cérebro Ele tem uma semente de milho E ele vive de forma espasmódica Porque ele não Não tem raciocínio lógico Então a cabecinha dele Esses 120 litros Todos os carros que ele tem É a mesma coisa que ele pegar um galão E estocar na casa dele Ou seja, os vapores Que esse galão Que ele estoca lá na garagem dele Ou na casa dele São os mesmos vapores Que estão lá na garagem Que só tem carro Que ninguém acende Um botijão de gás Com um fogão Ou que as pessoas têm Faíscas dentro de casa É diferente O gás que evapora De um galão de combustível Dentro de uma casa Ele impacta Diferente de O vapor E os gases Produzidos por um carro Que está no estacionamento Então é isso É esse tipo de comentário Que me faz tremer Tipo pensando Cara, eu posso ter um vizinho Espasmódico desse Um ser inferior Uma ameba Eu li esse tipo de comentário Esse comentário não está mais lá Agora que eu lembrei Porque esse rapaz Ele foi bloqueado Mas tem vários comentários Lá dizendo que vou estocar Teve um cara dizendo Que ele congela a gasolina Ele bota no congelador Galera Para ele poder fazer A separação correta E ele separa com água E aí você vê que Fugitivos da escola Eles separam com água Não é nem Nem com água apropriada É água normal De torneira Ele bota lá água normal De torneira Que contamina Fugitivos da escola E olha que eu nunca fui bom De química Mas eu sei que se você Botar água normal Você vai Contaminar o combustível Então É por isso Que a lei Não é por uma questão De Ah, eles estão fazendo isso Para que a gente Não possa ter A nossa gasolina estocada Para só comprar no posto Não é É para evitar um desastre É para evitar Um imbecil desse Uma ameba dessa Estocar Na A garrafa O bot O garrafão A bombona Na cozinha Numa Num Num armário Fechado E os gases Evaporando Aí vai a pessoa Lá E acende o fogão E bum Vai tudo Para os ares E vai todo um Quarteirão junto Todo um prédio Famílias Então Um ser espasmódico Desse Uma ameba Dessa É que está aí Pode ser seu vizinho E está cheio de gente Dizendo que vai Separar gasolina Que vai estocar gasolina Tem gente que diz Que faz isso há décadas Tem gente que fala Que congela Botando congelador Para separar melhor E diz que botando Gasolina pura Na moto Fica uma maravilha Você vê Brasileiro É um povo Incansável E especificamente Essas amebas Estamos sudidos Você pode estar sudido Aí do seu lado Pode ter uma ameba Espasmódica Dessa aí Seu vizinho Fica uma ameba Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma